não pega o diamante, calma, ele vai pegar o diamante, não pega o diamante, é meu dima, é meu dima, para de pegar o diamante, ladrãozinho, muito ladrãozinho, não pega o diamante, ele quer pegar o diamante, meu deus velho, que feio, para, para, alguém me ajuda aqui, mano, alguém dá tp no wiki, velho, dá tp no wiki, flower, por favor, vai roubar meu diamante, flower, flower, dá tp mod, algum moderador dá tp nele, deixa o chaves pegar o diamante, para de roubar meu diamante, se eu feio, a tropa, ele é muito mal, não pega o meu diamante, ele tá pegando tudo, eu acho, eu peguei tudo, diamante, ele não pegou nenhum, mano, ele não pegou nenhum, não, na moral, ele queria roubar meu diamante, se eu impedir nada, vacilão, não, ele é vacilão, tropa, ele não queria dropar o diamante, que eu peguei o chaves, posso pegar seu diamante, não, ele só chegou pegando, mano, assim, ó, sacanagem, sacanagem,